Só no mês de julho foram três frentes frias que atingiram Goiás e fizeram a temperatura despencar. Em contrapartida, o preço de muitos alimentos decolou em função do frio. Foi o caso de frutas como a melancia. O quilo passou de R$ 1,00 para R$ 1,40. O mesmo aconteceu com muitas verduras e legumes. Neste verdurão, as maiores altas foram da abobrinha, cuja caixa de 20 quilos vendida na Seasa passou de R$ 70,00 para R$ 120,00, um aumento de mais de 60%. A caixa de 20 quilos do giló subiu de R$ 70,00 para R$ 100,00. A de pepino dobrou de preço, passou de R$ 40,00 para R$ 80,00. A saladinha de tomate também ficou mais cara com o alimento vendido a R$ 100,00 a caixa. Há poucos dias estava a R$ 60,00. O comerciante explica que a produção dessas hortaliças sofre com as baixas temperaturas. Com o frio, diminui a produção e ela sobe. Um dia, dois dias, três dias, já sobe 40%, 50%. A saída é substituir por outros legumes e verduras que não foram afetados pelas mudanças climáticas. A batata está com preço melhor, cenoura não subiu tanto.